Boa tarde a todos, hoje é 13 de junho de 2021, eu sou o Joanesval Gonçalves e nós começamos mais uma live dominical, você sabe que todo domingo às 17 horas a gente se encontra aqui pra conversar sobre os mais diferentes temas. E hoje o tema do dia é Primeira Guerra Mundial, a gente continua fazendo as nossas lives sobre Primeira Guerra Mundial, um esquenta, um esquenta pro curso que começa amanhã, mini curso que começa amanhã às 20 horas sobre Primeira Guerra Mundial, tá bem legal, um curso online que você pode se inscrever ainda, ainda dá tempo de se inscrever, vai ser amanhã e na outra segunda, 14 e 21 de junho às 20 horas a gente vai conversar sobre Primeira Guerra Mundial. E aqueles que estão inscritos já receberam o material didático, a primeira parte do material didático pra aula de amanhã, então fica aqui a recomendação. A live de hoje vai ser rapidinho, eu recebi várias perguntas, vários questionamentos sobre Primeira Guerra Mundial, a gente vai fazer, vai responder alguns deles, né, e você que tá acompanhando também, se quiser fazer alguma pergunta, coloca aí o ponto de interrogação, né, clica aí no ponto de interrogação e eu tento responder. Tudo isso nesse processo de preparação para o mini curso sobre a guerra que mudou o mundo e que a Bia colocou o link aí agora. Então, a Bia colocou o link, mas se você perder esse link, você pode se inscrever também pela bio do meu perfil, Joanesval Goncalves, tudo junto e sem cedilha, Joanesval Gonçalves sem cedilha, tudo junto, aí na bio do meu perfil no Instagram, embaixo você tem os links e pode se inscrever no mini curso até amanhã por ele, né. Vou passar rápido, então, pra algumas perguntas, eu disse que a live vai ser rápida hoje, e uma primeira pergunta que tenho aqui é sobre o papel da diplomacia secreta na Primeira Guerra Mundial. Ora, a diplomacia secreta na Primeira Guerra Mundial é uma das causas do conflito. Ao longo do século XIX, sobretudo da segunda metade do século XIX, eu vou usar um termo que o Celso Furtado gostava de usar, no último quartel do século XIX, ou seja, nos últimos 25 anos do século XIX, a diplomacia secreta foi muito significativa nas relações entre as grandes potências europeias. E o que consistia essa diplomacia secreta? Uma série de acordos secretos celebrados entre as grandes potências. Uma parte desses acordos exatamente diz respeito a alianças militares. Boa tarde, Marcel, bem-vindo! Uma parte desses acordos diz respeito a... Eu tô falando da diplomacia secreta, das grandes alianças militares e políticas celebradas entre as grandes potências. E com isso, a partir do final do século XIX, se constitui toda uma rede de vínculos entre essas potências. E quando a guerra é desencadeada, esses acordos são abertos, esses acordos são reclamados. E aí a gente tem aquele conjunto de alianças, Alemanha com o Império Austro-Húngaro, Rússia com a França, a Grã-Bretanha vindo socorrer a Bélgica. Mas de toda maneira, a diplomacia secreta, ela foi importante porque esses acordos de aliança, eles não eram divulgados. De modo que eu nunca sabia se o país tinha acordos com quais países, né? Com quais países, uma determinada potência tinha acordos. Muitas vezes ela fazia com dois países adversários. O exemplo disso é exatamente o Reino da Itália. O Reino da Itália, unificado entre 1861 e 1871, né? No final do século XIX, o Reino da Itália assinou alguns acordos de diplomacia secreta com as potências que viriam as potências centrais, capitaneadas pela Alemanha, e a entente, né? A tríplice aliança constituída por França, Rússia e Grã-Bretanha. E aí quando estoura a guerra, esses acordos são anunciados, são reclamados, os compromissos ali assumidos. Bom, no caso da Itália, ela tinha acordo com os dois lados, e eu vou contar amanhã no minicurso o que acontece com a Itália, pra que lado que ela vai nessa guerra, a Itália, que era um ator que ganhava importância ali na Europa do início do século XX. Então amanhã a gente conversa no minicurso pra saber o que aconteceu com a Itália na Primeira Guerra Mundial, e tem histórias muito interessantes sobre os italianos, a participação italiana, marcos da Primeira Guerra Mundial, momentos importantes envolvem a Itália, tá bom? Então amanhã no minicurso, aqueles que forem fazer o nosso minicurso, a gente vai conversar sobre Itália. Uma outra pergunta que foi levantada, a guerra foi realmente mundial? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a guerra começa na Europa, é óbvio, começa por uma questão secundária, alguns diriam que começa na periferia dos impérios, dos grandes impérios, lá em Sarajevo, com o assassinato do arquiduco Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, mas em pouco tempo, e a gente também vai ver isso amanhã no minicurso, em pouco tempo esse conflito se expande, alcança vários países e alcança o mundo. Ele chega aos impérios coloniais desses países, na África, na Ásia, na Oceania, ele chega ao continente americano, chega à América do Sul, tem uma batalha naval importante que acontece aqui na América do Sul, no dia 8 de dezembro de 1914. Uma importante batalha naval que acontece aqui, que eu vou falar dela amanhã no minicurso também. Então, se expande para a África, a gente vai comentar no minicurso um pouco sobre a guerra no continente africano, nas colônias, vai para a Ásia, Oriente Médio, Ásia toda, o Japão entra na guerra lá do outro lado do mundo, na Oceania há disputas nas possessões coloniais, e países importantes como a Austrália e a Nova Zelândia entram no conflito, no continente americano do Já, desde a primeira hora, os canadenses vêm em socorro, em apoio aos britânicos. Então foi um conflito que começou numa pequena cidade da periferia do Império Austro-Húngaro, na periferia da Europa, e que se alastrou pelo globo. E foram oito anos de carnificina, com 20 milhões de mortos, pelo menos. Então fica o registro, aqueles que vão fazer o nosso curso amanhã, nós vamos conversar mais sobre isso, e aí tem uma parte muito interessante sobre os números da Primeira Guerra Mundial, que são realmente assustadores. Eu não sei se todos sabem, os britânicos, por exemplo, perderam muito mais gente na Primeira Guerra Mundial, do que na Segunda. Fica só essa observação. Uma outra pergunta que veio aqui, eu selecionei, tem umas dez perguntas aqui selecionadas, mas como eu disse, a live hoje... Bem-vindo, Rizia! Bem-vinda, Rizia! Como eu disse, hoje a live vai ser curtinha, né? Mas uma outra pergunta que veio aqui, e... Ah, vamos lá... Qual o papel do poder aéreo na Primeira Guerra Mundial? Qual o poder do poder aéreo na Primeira Guerra Mundial? Boa pergunta! Veja, uma coisa muito marcante, a gente vai falar disso amanhã também, e na próxima semana, no minicurso sobre a Primeira Guerra Mundial, ainda dá tempo pra se inscrever, uma coisa muito marcante na Primeira Guerra Mundial foram as novas tecnologias. Os avanços tecnológicos da Revolução Industrial chegam na Primeira Guerra Total da história, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí, do uso das ferrovias, passando pra tecnologias mais modernas, como a metralhadora, metralhadora que já tinha sido usada, ensaiada, por exemplo, na Guerra de Secessão, mas é na Primeira Guerra que ela se torna uma arma definitiva. E, assim como o submarino também, a gente tem um primeiro submarino na Guerra de Secessão, mas a partir da Primeira Guerra Mundial, novas tecnologias como o submarino vem marcar. E o avião, esse sim, inaugura o seu uso na Primeira Guerra Mundial como arma, como um instrumento de guerra. A gente fez uma live sobre isso e tá lá no nosso canal no YouTube, Joanesval BSB. Se você não viu, eu recomendo, vá lá, veja o canal, Joanesval BSB, veja os vídeos, se inscreva no canal, divulgue, comente, porque o canal é pra você. Se nós não tivermos pessoas interessadas no canal, não tem porquê eu ficar baixando, subindo, melhor dizendo, os nossos vídeos lá. Então, recomendo, tem uma live muito legal sobre tecnologia na Primeira Guerra Mundial e... a gente fez há algumas semanas e lá eu falo um pouco do avião. Mas pra não deixar o colega que fez a pergunta sem a resposta, o avião é uma arma muito importante na Primeira Guerra Mundial. Ele começa de uma maneira muito efêmera, era usado pra reconhecimento no início, depois ele começa a ser usado para os combates, né, ar, solo, né, e com o passar do tempo, já no final da guerra, ele é usado para a... como bombardeio, né, como bombardeiro na... por exemplo, a gente tem a aeronave Gotha, alemã, que bombardeia Londres, né, isso é interessante, bombardeia o território britânico, já na Primeira Guerra Mundial. Então, o poder aéreo evolui, ele dá... de fato, ele dá alguns saltos na Primeira Guerra Mundial. joanesval, bem-vinda, Luciana. A Bia colocou aqui o link para o nosso canal no YouTube, joanesval.bsb, tudo junto, joanesval.bsb, e ali você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas lives, que nós fazemos desde agosto do ano passado, todo domingo, às 17 horas, sobre os mais distintos temas, guerra, inteligência, história, filmes, livros, os assuntos são os mais diversos, e estão lá, recomendo que, se você não conhece, o nosso canal no YouTube, conheça. Vai lá. Bom, poder aéreo é isso. Claro que nada se compara ao uso do avião na Segunda Guerra Mundial. Aí é uma pegada completamente diferente. Mas é ali que essa máquina maravilhosa é testada no campo de batalha. Primeiro para reconhecimento, depois para alguns ataques, aí já se começava a utilizar o avião para atacar do céu algumas posições no solo, e depois lançando bombas também. Então, comunicações, mas talvez o papel mais importante do avião seja para reconhecimento e comunicações na Primeira Guerra Mundial. Vamos para mais uma aqui. Eu já falei das tecnologias, uma tecnologia importante que me perguntaram aqui é sobre o gás. É interessante porque o primeiro uso de gás letal, efetivamente, acontece em janeiro de 1915, quando os alemães fazem o experimento. Um pouco antes, ainda em 1914, os franceses haviam lançado um ataque de gás lacrimogêneo contra os alemães. Mas a gente quase não considera isso. O que a gente considera efetivamente gás letal, mortal, é a partir de 1915, quando os alemães, quando os alemães fazem um experimento e lançam contra as posições russas na frente oriental o gás cloro, o clorídrico. E, bom, mas é só em abril de 1915, na frente ocidental, que há o primeiro grande ataque de gás feito contra as tropas francesas ali na Bélgica, estacionadas na Bélgica, lá em Ypres. a gente tem um ataque de gás e milhares são atingidos, centenas morrem, era com gás cloro e os homens foram pegos todos de surpresa e ao respirar esse gás cloro, por exemplo, os pulmões começavam a ficar inundados. e aí as informações, os relatos que a gente tem, é os homens morrerem sufocados com água nos pulmões por causa do ataque de gás. Isso é... eram imagens muito chocantes, muito chocantes. E aí, logo depois também, dois ou três dias depois de usarem contra os franceses, os alemães usam o cloro contra os canadenses que estavam lá em Ypres, né? Os canadenses são o... a segunda tropa a sofrer um ataque de gás ali na frente ocidental na Primeira Guerra Mundial. Claro que os aliados passaram a usar também gás contra os alemães e isso era condenado por regras de direito internacional, de direito internacional, de direito de guerra, direito dos conflitos armados, mas os dois lados usaram e usaram de uma maneira muito intensa e milhares de pessoas morreram e outros ficaram lesados porque depois você tem o gás mostarda que é usado, né? E o gás mostarda ele tinha efeito sobre a pele, ele cegava e muitas vezes ele era pior no sentido de... efeitos, quer dizer, não vou dizer que é pior, mas ele era tão drástico, o cloro matava, mas o gás mostarda muitas vezes ele deixava os homens cegos ou com uma série de problemas e nesse sentido, para o esforço de guerra, muitas vezes, tecnicamente falando, é melhor você ter uma tropa ferida ou baixada, efetivamente, do que uma tropa morta, né? Dá mais trabalho para o inimigo cuidar dos seus feridos. Então o gás efetivamente foi usado e usado em larga escala. Mais uma pergunta, alguns perguntaram sobre batalhas importantes, a gente vai comentar amanhã no curso, das quais a batalha do Somme e a batalha de Verdun são indiscutivelmente batalhas memoráveis, mas houve outras, houve batalhas importantes na frente oriental também, na frente ocidental a gente ainda tem as batalhas de Ypres, que são três, ou Flandres, então, batalhas importantes, eu não vou entrar em maiores detalhes, como eu disse, a live é curtinha hoje, obrigado Bia, obrigado Bia por colocar o link aí para o minicurso, bem-vinda Denise, mandar um abraço para você, para o meu caríssimo amigo Carlinhos, bem-vinda, e eu estou falando um pouco, estamos fazendo um pinga-fogo aqui com perguntas e respostas sobre a Primeira Guerra Mundial, que é preparatório para o minicurso que começa amanhã às 20 horas, se você não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Bom, já caminhando para concluir, já caminhando para concluir, a... o papel da inteligência ou das informações na Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida, eu vou falar sobre isso no minicurso, mas nós temos uma live que fizemos há algumas semanas exatamente sobre o uso da inteligência na Primeira Guerra Mundial. então fica a dica, quem quiser acompanhar é lá no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, e tem uma live só sobre o serviço de inteligência, a inteligência na Primeira Guerra Mundial, a gente falou muito disso no curso passado, né, história da espionagem, da antiguidade, a Primeira Guerra Mundial, então a Primeira Guerra ela é repleta de casos relacionados a informações desde o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando até a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então eu comento sobre isso nessa live, eu falo um pouco disso. Então, respondendo objetivamente, fundamental, sem inteligência eu não tenho guerra, sem informações é muito difícil conduzir a guerra. E a última, o último pedido, né, a última pergunta feita, obrigado Marcel, essa live tá muito boa, Silvânia disse que tá excelente, obrigado. A última, a última questão, minha gente, diz respeito a recomendações de filmes, né, sobre Primeira Guerra Mundial. Eu fiz também uma live há duas semanas falando de filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, então, vou trazer mais algumas recomendações que eu gosto, gosto muito desses filmes, um deles, é, já falei do Feliz Natal, Joye Noel, que é muito interessante, a Silvânia tá falando que comprou o livro Homem que Nunca Existiu, esse livro é muito bom, Montagu, né, o autor, obrigado, Isaías, parabéns pela live, obrigado. Esse livro, Silvânia, é muito bom, ele fala da Segunda Guerra Mundial, claro, da, da, da operação em que os aliados criaram uma história cobertura com um corpo de um, de um indigente, que passou a ser um oficial da Força Aérea Britânica, com planos sobre o desembarque no dia D, né, então, Homem que Nunca Existiu, é uma história interessantíssima, uma, uma história de, de, uma manobra diversionista, que enganou os alemães sobre o desembarque no dia D, e, mas um filme que eu queria indicar, um filme interessante, é, Pachendel, Pachendel, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho sobre filmes, ah, tenho aqui, tenho aqui nas minhas anotações, algumas indicações de filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí a gente vai falar disso já, já, deixa eu só pegar aqui, porque aí eu dou a ficha técnica do filme, que fica mais fácil, né, filme sobre a Primeira Guerra Mundial, muito bem, muito bem, vamos falar, portanto, ah, vou começar citando Pachendel, a, a batalha de Pachendel, de Paul Gross, de, dois mil e oito, dois mil e oito, obrigado a você, Sandra, e, tá aberta a inscrição pro minicurso, hein, que fala exatamente dessa grande batalha, de fato, a última das três batalhas de Pachendel, que é a batalha de 1917, né, e, e, e que foi muito marcante, e, naquela região ali, deixou o terreno completamente destruído, milhões de bombas caindo ali durante muito tempo, e, eu já estive em Ipre, e é realmente marcante, até hoje a gente encontra, e, não é exagero meu não, eu até no curso eu vou mostrar algumas fotos disso, mas até hoje a gente encontra projéteis não detonados, a, 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 granadas não detonadas da Primeira Guerra Mundial no terreno ali, de vez em quando dá problema, né, e a Bélgica, por exemplo, tem uma comissão que existe até hoje, depois de cem anos, cujo objetivo é recolher os projéteis que os lavradores, ou coisa parecida quando estão trabalhando a sua terra encontram ali da Primeira Guerra Mundial, aí as pessoas encontram geralmente alguns não detonados, alguns com gás ainda, né, e aí as pessoas deixam num cantinho na estrada e semanalmente, quinzenalmente, passam, passam um órgão representando o governo, né, um servidor pra pegar aquilo dali pra levar pra destruir, então, Pachandela é a marca quando você pensa na Força Expedicionária Britânica e nas tropas vinculadas aos britânicos, é ali que fica o registro, o grande registro. O outro filme que eu queria indicar também sobre os britânicos, né, é A Última Jornada de 2018, do Saul Dib, é o diretor, né, e ele conta a história das trincheiras de uns britânicos que estão na vida nas trincheiras e um comandante tem que decidir sobre um ataque, sobre o envio de tropas pra combater os alemães ali na terra de ninguém. Eu só vou falar disso, tá, esse daí tem inclusive no Netflix ou no Prime, uma coisa assim, A Última Jornada, recomendo muito, é um filme muito interessante sobre a guerra de trincheiras e sobre a percepção humana do conflito de quem tava ali nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que durante quatro anos esses homens penaram muito. E o último filme que eu queria indicar pra vocês, já caminhando pra encerrar a nossa live, é um filme de 2018 do Peter Jackson como diretor, mas que pra mim já virou um grande clássico. Esse filme se chama Eles Não Envelhecerão. Eles Não Envelhecerão. E por que que eu recomendo esse filme? Pra mim é uma obra-prima sobre a Primeira Guerra Mundial. Porque todas as imagens desse filme são imagens da Primeira Guerra Mundial. E esse diretor que trabalhou no Senhor dos Anéis se não me engano o que que ele faz? Ele pega o que que ele fez? Ele pegou as imagens reais da Primeira Guerra Mundial ele colorizou, ele coloriu, né, o termo que usa é colorizado, mas ele coloriu essas imagens, ele deu vida a essas imagens e aí um detalhe, ele botou som nessas imagens, mas peraí, mas não era cinema mudo, quer dizer, você não tinha cinema, você não tinha som nas imagens da Primeira Guerra, mas o que que ele faz? ele faz um processo de computação, inclusive com leitura labial, né, e ele dá vida àquelas imagens por meio do som e paralelamente a isso ele vai passando a gente vai ouvindo no filme as narrativas dos homens que viveram a Grande Guerra, né, ele recolheu uma série de narrativas e ele vai construindo. Então é um filme fantástico, o foco é muito sobre os britânicos, né, na na Primeira Guerra Mundial, mas é uma obra imperdível, eles não envelhecerão e que conta exatamente a história daqueles milhões de homens que morreram ali na Primeira Guerra Mundial, a maioria ainda muito jovem, é uma geração inteira que se perde e Renata, bem-vinda, bem-vinda, é uma geração inteira que se perde na Primeira Guerra Mundial, né, em alguns casos 30% da geração de homens ali é perdida, né, então, fica essa dica desse filme, eles não envelhecerão sobre a Primeira Guerra Mundial. Com isso, a gente encerra a live de hoje, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se tiver, usa o ponto de interrogação, eu lembro que amanhã nós começamos às 20 horas em ponto o nosso mini curso online sobre Primeira Guerra Mundial, a guerra que mudou o mundo, né, e estão todos convidados, ainda dá tempo de se inscrever, Renata, por gentileza, depois você converse com a Bia, né, pra gente ver aquela sua questão, tá, eu é que agradeço, Marcel, Felipe, bem-vindo, eu tô encerrando agora, mas vai ficar aí disponível a live, vai ficar também no nosso canal no YouTube, joanesval BSB, joanesval BSB, amanhã, 14 de junho, às 20 horas, nosso mini curso sobre a Primeira Guerra Mundial, garanto a vocês que está imperdível, o curso sobre a Primeira Guerra está imperdível, material didático, bom, eu sou suspeito, mas tá muito legal, a Bia colocou o link aqui, obrigado a vocês, Aias, a Bia colocou o link aqui pra inscrição no nosso mini curso sobre a Primeira Guerra, e tem certeza que quem for fazer o curso vai gostar muito, o Felipe está dizendo que vai ver quando não dá pra ver ao vivo, aí eu vejo no YouTube, muito bom, obrigado Felipe, abraços, e parabéns pelo 11 de junho que eu comentei aqui um pouco antes, até a próxima, até amanhã de dia também, e aguardo vocês no mini curso ou no próximo domingo por aqui às 17 horas no mesmo Bate Canal, até lá, tenha uma ótima semana, fiquem com Deus, abraço.